Agora, então, eu vou fazer um molho bechamel com queijo. Coloquei aqui uma colher de margarina. Meia cebola bem picada. A gente espera dourar a cebola, tá gente? Agora que a cebola já está ficando dourada, a gente põe a farinha de trigo. Uma colher de sopa de farinha de trigo, eu tô usando aqui. Deixa cozinhar um pouquinho a farinha de trigo. Não vai ficar empelotado. Agora a gente vai colocando o leite aos poucos. Eu tenho aqui 400 ml de leite. Mas às vezes a gente tem que usar um pouquinho mais, ou talvez um pouco menos. A gente vai colocando agora o leite, esperando ficar na consistência que a gente quer. Agora aqui a gente põe os temperos que a gente gosta. Tem que temperar. Vou colocar um pouquinho de sal. Eu vou colocar aqui um pouquinho de tempero, que tem pimenta nesse tempero. Tem pimenta calabresa. A gente vai colocando o leite aos poucos, mexendo sempre, passando bem no fundo da panela ou na frigideira. Pra não queimar no fundo. Este molho que eu tô fazendo hoje pra comer com macarrão, tá gente? Eu fiz uma receita de macarrão e eu quero comer o macarrão com este molho. Se a gente quiser o molho mais líquido, a gente põe um pouquinho mais de leite. Se quiser mais espesso, deixa assim. Ou põe um pouquinho mais de farinha, tá gente? Isso vai depender da quantidade que a gente vai fazer e qual a finalidade que a gente quer o molho. O meu aqui já tá pronto. Eu nem usei todo o leite. E eu agora vou colocar queijo aqui. O queijo que eu tenho em casa hoje é o queijo mussarela fatiado. Então eu vou colocar fatiado mesmo. Ele vai derreter, vai desmanchar aqui. E esse molho vai ficar muito saboroso. E esse molho vai ficar muito saboroso. Olha gente, que delícia que está este molho. Já está pronto. Então agora eu só vou cozinhar o macarrão. Então se vocês gostarem da receita, deixe seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.